Pra quem não tá ligado, esse é o DJ Max Pra quem não tá ligado, essa é a tropa de São Paulo Os cara que mete bala, mete bala, mete bala, mete bala, mete bala Ainda fode a tua buceia, em cima da laje, no pico, no pico na T Em cima da laje, no pico na T Os cara que mete bala, ainda fode a tua buceia Os cara que mete bala, ainda fode a tua buceia Em cima da laje, no pico, no pico na T Em cima da laje, no pico na T Os cara que mete bala, ainda fode a tua buceia Segura a xereca com força, mulher Vem coladinha pertinho do pau Vem coladinha pertinho do pau Vem coladinha pertinho do pau Meu mano Max, cogida do coro, na fiaça falta, ela tá legal Vem coladinha pertinho do pau 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 Os menor balança, lá telas balançam a potranca, DJ Max tá tocando, tchá, em brasa na trance Os menor vai desbicando, ela vai jogando a potranca Pra quem não tá ligado, esse é o DJ Max, pra quem não tá ligado, essa é a tropa de São Paulo Os cara que mete bala, mete bala, mete bala, mete bala, mete bala, mete bala Ainda fode a tua buce, e se mata lá, 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 e se mata lá Vem coladinha pertinho do pau Vem coladinha pertinho do pau Meu mano Max cogida do coro na fiesta falta ela tá legô Vem coladinha pertinho do pau Os menor balança, latelas balançam A pô tranca, DJ Max tá tocando Embrasa na trance Os menor vai desbicando, ela vai jogando Os menor vai desbicando, ela vai jogando Dá pro trac